Música Assim se encontra a BR-430, trecho que liga Igaporã a Caetité, em estado total de abandono. A nossa equipe percorreu os 45 quilômetros que liga esses dois municípios para conferir de perto essa situação. Já tem um bom tempo, acho que coisa de ano ou mais de ano, que essa situação aqui. As condições dos buracos, as qualidades dos buracos, que não tem carro que dá para aguentar essa coisa aqui. Isso é vergonha para as autoridades. Num trecho disso aqui, uma rodovia dessa aqui, negócio aqui não dá para andar não. Estraga muito o carro. A pessoa que trabalha direto aqui, faz viagem aqui, busca umas coisas. Agora acaba o carro acabando o carro da gente. Fica do governo para poder fazer. Precisa do governo, para poder ajeitar a pista. De jeito nenhum, não dá para rodar não. É trabalhar de que jeito? É trabalhar com uma pista dessa aí. Além de trechos apertados, entre as rochas, a falta de sinalização, acostamentos, os enormes buracos na pista, vem causando transtornos aos motoristas que enfrentam esse percurso. A gente está gastando em torno de duas horas, onde gastava 50, 40 minutos, acidente. Os carros estão freio, perde freio. Vão começar a reformar uma estrada que já está pronta, que é de Brumado até Guanambi, quanto a de Sussuarana está destruída. Essa daqui é destruída. Nesse trecho aqui embaixo, para a gente passar, precisa um caminhão parar, porque senão não consegue passar dois caminhões, que já está apertado. Essa estrada foi feita há 30 anos, ou até mais do que isso. O caminhão era bem estreito, hoje é largo. E aí não tem condição para a gente trabalhar. Agora mesmo eu estou vindo aqui em Gaporã para voltar para carregar em Giquê. É complicado. Nosso governo precisa dar uma melhorada. A roda via aqui está muito estragada para a gente andar. Aqui era fazer de novo. Estão remendando aí, mas acho que não vai resolver problema nenhum. A gente descobre que tem muito acidente aqui. Principalmente nesse trecho aqui de Caetité e Gaporã. A gente que já conhece sempre vem mais devagar, mas aqui tem acidente mais. O governo não tomou uma providência. Toda viagem tem que controlar com a mola do carro. Controla o embuchamento, não está aguentando. Sem contar que você volta carregado. Aí se bater no buraco dele, vira. E já aconteceu vários acidentes aí. E tem colega meu que passa duas, três vezes para pegar a banana aí, né? Está pior ainda. Mas quem de fato é responsável pela BR-430? Entramos em contato com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E com o DERBA, Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia. O DENIT nos passou que o responsável pela manutenção da BR-430 é o DERBA, que por sua vez nos comunicou que a obra já está na pauta da Assembleia Legislativa e a manutenção será executada ainda neste ano de 2014. Federal ou estadual não é o problema fundamental. A questão é a péssima condição de tráfego e os descasos com os direitos dos usuários. Mande você também a sua sugestão de pauta. Conecte-se conosco. Nós estamos conectados com você.